O roteiro apresentado é modesto e estratégico. Ele não inclui a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefone e esta é uma providência imprescindível para o início das investigações. Eu acho que estas quebras devem ser feitas à medida que nós formos investigando. Ao mesmo tempo, nós requeremos todas as informações da Operação Lava Jato. Nestas operações, nesses documentos, vem um conjunto de documentos que são sigilosos e incluem ali quebras de sigilos bancários, telefônicos e fiscais de várias pessoas. Inclui um número exagerado de depoentes, depoentes modestos também, funcionários, servidores e certamente como estratégia para empurrar adiante a convocação de depoentes importantes como o doleiro que está ao final do roteiro. Já a requisição para oitivas de várias pessoas que dialogam com aquilo que nós estamos efetivamente investigando. Entre eles Paulo Roberto Costa, entre eles o Youssef, estão ali a presidenta Maria da Graça, está ali o ex-presidente Gabriele.